A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada um canto ao que sempre Eu canto para não chorar Cada um canto ao que sempre Eu canto para não chorar E esta canção tão linda Que me ensinou minha mãe Cada vez que eu lembro ainda Jorando que eu não há fim Cada vez que eu lembro ainda Jorando que eu não há fim Como saída de pequenino Falei este longo caminhado Visto o fato que eu desvi Eu vivo só para cantar Visto o fato que eu desvi Eu vivo só para cantar Eu vivo só para cantar A minha voz purida O fato de trata bem E as incertezas da vida Toda a mulher que a vida tem E as incertezas da vida Toda a mulher que a vida tem